Porque dançar a dois é muito bom! A luz começou nas bandas de linhas gerais, Veja que a dor não me dá, o que vai dar mais! Na varinha da palma, já vai lavar no palco, Porque nasceu em janeiro, no piano inteiro! Enquanto mãe cantava, papai acompanhava, Até de madrugada, ele nunca chorava! Enquanto só rogava a enredada no meio daquela zoeira, E só recatava quando não era hora de tomar a padeira, E as perigas morriam de casa de março brasileira, Tentando ver o mundo inteiro que ela tentava usar a bandeira, E as perigas morriam de casa de março brasileira, Tentando ver o mundo inteiro que ela tentava usar a bandeira, E as perigas morriam de casa de março brasileira, Tentando ver o mundo inteiro que ela tentava usar a bandeira, E as perigas morriam de casa de março brasileira, Tentando ver o mundo inteiro que ela tentava usar a bandeira, E as perigas morriam de casa, Tentando ver o mundo inteiro que ela tentava usar a bandeira, E as perigas morriam de casa de março brasileira, Tentando ver o mundo inteiro que ela tentava usar a bandeira, Abertura Abertura Abertura